Música Ai, é 6 horas da noite Meu Deus Ai, é 6 horas Ai, a Brubs A Brubs passou o vídeo, eu preciso ser a primeira Ai, cadê? Que o Youtuber não envia mais os vídeos, as notificações Eu preciso ficar procurando Ai, querida, maravilhosa Ai, meu Deus Ai, eu preciso comentar, eu preciso comentar Eu preciso ser a primeira Agora eu vou assistir o vídeo Ai, lindo Oi, oi manos e manas Tudo bom com vocês? Espero que sim Eu estou bem, eu estou hoje Espero que vocês estejam bem também, tá? Gente, espero que vocês estejam gostando desse Bru por 7 dias Infelizmente já está acabando Mas só se inscrever no canal que eu vou estar postando vídeo frequentemente Se você já é novo, já se inscreve E, gente, quem me acompanha no Instagram No Stories Vê que eu estou meio que viciazinha Só um pouquinho, sabe? Aquele pouquinho Estou um pouquinho viciada no Stories E, gente, eu estou muito empolgada com Stories Porque eu estou tendo muitas visualizações no Stories Tipo, eu posto alguma coisa em um minuto Já tem 20 visualizações, 50 Então, tipo, eu fico muito animada para postar cada vez mais no Stories Então, gente, eu vim trazer algumas dicas Alguns truques Para deixar os seus Stories mais legais, mais divertidos Dar mais visualização Tem uma coisinha que eu acho que não é muitas pessoas que sabem disso Eu fiz o teste esses dias E, sim, deu certo Como ter mais visualizações no Instagram, tá bom? Mas eu não gosto muito de usar esse método Porque eu gosto mais de seguidores mesmo, entendeu? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica, gente Sério mesmo Então assisti esse vídeo até o final, tá bom? Então é isso Vamos parar de blá 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 E bora lá para o vídeo Bom, gente O primeiro truque é um bem facinho, tá bom? É se você quiser postar alguma foto no seu Stories, tá bom? É bem fácil É só você pressionar e puxar assim para cima, tá vendo? E aqui aparecem as fotos em 24 horas As últimas fotos que você tirou, tá bom? É, não ligue para essa minha cara do vídeo, entendeu? Mas, então, é bem fácil esse truque Gente, o segundo truque É quando você está vendo o Snap de alguma pessoa É que a minha internet está um pouquinho bosta aqui E a pessoa deixa um texto enorme E não tem como você ler É só você pressionar e ficar segurando assim com o dedo, tá, gente? É só você ficar pressionando na tela Que o Stories vai travar e vai dar para você ler Outra coisa Ó, tipo aqui, ó Tá vendo? É outra coisa Se eu quiser pular para outro Snap É só eu dar um clique aqui para o lado Se eu quiser voltar para o outro Snap Eu clico aqui desse lado e o Snap volta Ó Tá vendo? Gente, muito legal Essa aqui eu não sabia Às vezes quando eu queria ver um Stories da pessoa de novo Eu não conseguia ver Precisava procurar ela de novo Mas depois que eu descobri esse truque Gente do céu Muito legal Ó Tipo, eu quero ver a câmera dela E quero ver bastante tempo Eu pressiono e fico olhando a câmera Que legal Gente, outro truque legal também É esse daqui, ó Vou tirar uma foto aqui Tirei uma foto Vou vir aqui na caneta Vou escolher uma caneta aí Vou escolher essa daqui E tá bom E tem essas cores aqui, ó Essas cores mais vibrantes Mais neutras E essas mais cores escuras por aí Só que eu não quero essa cor, gente Eu quero outra cor Você vai escolher uma cor aí Tipo, eu vou clicar aqui no verde E vou pressionar E pá, gente Vai ter um monte de cores diferentes aqui Que vocês podem escolher Tipo, cores que não tem ali, entendeu? Então, ó É muito legal Isso, essa dica é muito legal Gente, quando eu descobri isso Eu fiquei, ai, my God Outro truque também, gente É se você quer deixar a caneta mais grosta Tem essa bolinha aqui, ó Que ninguém dá muita importância pra ela Ó, se eu aumentar ela Tá vendo? Vai ficar mais grosso Se eu diminuir aqui, ó Vai ficar mais fino Tá vendo, gente? Que legal Por ser naquelas cobrinhas lá Aquele joguinho de cobrinha Gente, outro truque muito legal também É esse daqui, ó A gente vai tirar uma foto É, vamos na caneta Vamos escolher uma cor aí legal Vou escolher esse rosinha aqui Que eu gostei dele Vamos clicar na tela e pressionar, gente Fica pressionando Depois de uns 5 segundos você solta E pá, vai ficar desse jeito Você vem, pega a borracha E olha aqui, ó Que legal, gente Olha isso Tipo, tem como você fazer vários stories legais Tá? Tem como se divertir Deixar seu story mais divertido Deixar fazer essas coisas pra todo mundo Ficar perguntando Nossa, o que que é isso? Mas muito legal essa dica Eu gostei muito E, gente O mais esperado truque Pra conseguir visualizações No seu stories É bem simples Parece não ser Mas é Tá bom, gente? É Assim, vocês vão tirar foto de vocês Vou tirar aqui uma foto Depois vocês vão vir nessa carinha aqui Tá bom? Nessa carinha Vão apertar nela E vão vir em localização Como eu estou gravando a tela do celular A localização não vai de jeito nenhum Tá bom, gente? Eu já tentei Não sei o porquê não vai Mais um exemplo Vocês colocam É de São Paulo Vocês colocam aí São Paulo Ou coloca o bairro de vocês São Bernardo do Campo E nisso Vai aparecer aqui É a localização São Paulo Todas as pessoas de São Paulo Que tem Instagram Ou da sua cidade Do seu bairro Que tem Instagram Vai ver essa publicação Então vai ajudar muito Vai se divulgar tipo Que sozinha, sabe? Outra coisa também Vocês vão vir nessa carinha E vão vir na hashtag, gente E coloca uma hashtag Tipo, você tá comendo uma Nutella Aí você coloca a hashtag Nutella Aí todo mundo que usar essa hashtag Vai ver a sua foto também Então isso vai ajudar bastante A divulgação da sua foto No Stories Bom, meus amores E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado E, gente Eu tenho certeza Que essas dicas Esses truques Vão ajudar muito vocês Testem pra você ver Se não vai dar certo Pode testar, gente Porque, assim Eu testei todos Antes de eu trazer um vídeo aqui Falar alguma coisa pra vocês É, eu já queria falar isso Antes de eu trazer um vídeo pra vocês Falando sobre alguma coisa Eu pesquiso antes, gente Tipo, eu não venho aqui E falo qualquer coisa, não Porque no vídeo lá de parceria Teve algumas pessoas Que falaram coisa E falaram um monte de bosta E blá, blá, blá Mas, gente Eu pesquiso antes Eu sei Eu sei como que é, entendeu? Então por isso que eu venho Quando eu trago um vídeo assim É porque eu sei Tá bom? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito, muito, muito Like aí pra mim, tá bom? Me segue no Instagram Pra vocês verem acompanhadas Nesses stories, tá bom? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Sejam lindos Like, like